A denúncia foi protocolada nesta quarta-feira pelo procurador do Ministério Público Federal, Tiago Modesto Rabelo, que preferiu não comentar sobre o caso. Os documentos fazem parte do processo contra o ex-deputado federal e oficial da Reserva do Exército, Sebastião Rodrigues de Moura, o Curió. Os documentos foram levados por oficiais de justiça do Ministério Público até o prédio da Justiça Federal, em Marabá. Sebastião Curió comandou as tropas que atuaram na região sudeste do Pará no ano de 1974 durante o conflito armado entre o Exército e militantes do PCdoB, que ficou conhecido como a Guerrilha do Araguaia. Os depoimentos de sobreviventes do conflito apontam que o então tenente Curió manteve cinco guerrilheiros em seu poder. Todos eles jamais foram localizados. Em reunião esta semana em Brasília, cinco procuradores envolvidos na investigação do crime de sequestro praticado pelo oficial sustentaram que, mesmo após 38 anos da guerrilha, é possível responsabilizar Curió por se tratar de uma ação criminosa determinada como caráter permanente. Por causa desse caráter permanente, segundo os procuradores, é possível denunciar Curió, mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido em 2010 a validade ampla, geral e restrita da lei de anistia. Essa lei foi promulgada em 1979, anistiando pessoas punidas por ações contra a ditadura militar da época, incluindo agentes do Estado acusados de violações a direitos humanos. Contra o major Sebastião Curió, a denúncia é baseada principalmente em provas testemunhais, com relatos de vítimas que teriam sido capturadas e de ex-militares comandados por Curió durante a Guerrilha do Araguaia.